Professor Tarciso Marques, como é que foi o ano de 2013 para a sua administração? Olha, o ano de 2013, a gente sabe que não foi muito simples, muito fácil iniciar uma gestão para reorganizar todo um trabalho que nós precisamos fazer no nosso município, que já vinha com alguns problemas de conhecimento geral da população. Mas eu acredito que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo aquilo que sofremos lá no início, do meu próprio problema de saúde, que meio ano ficou bastante complicado com o meu tratamento, eu acho que nós tivemos um êxito muito grande. Entre saldo positivo e negativo, eu tenho certeza que o positivo realmente está prevalecendo na nossa gestão. Só um resumo bem rápido, veja, nós temos já licitado as duas obras, dois postos de saúde na nossa cidade, um no Jardim Santo Antônio, outro na Bela Vista. Desenroscamos a obra ali do Jardim Canadá, Canadazinha, Santa Paula, Santa Mônica, até meados do ano que vem, se Deus que já vai estar pronto. Os 5 milhões do PAC para terminar as obras do Bela Vista 1 de pavimentação asfáltica, e já estamos vendo a possibilidade de ampliar esse recurso para poder atender mais bairros em Paissandu. Também temos a eleição para diretores das escolas estaduais, nunca houve em Paissandu, em 52 anos, nós assinamos essa lei, e já agora, dia 15, nesse domingo, Paissandu vai, os pais, a comunidade escolar, vai eleger pela primeira vez na história de Paissandu, vai escolher o diretor da sua escola. Obras de recape, tanto na nossa cidade, embora tenha muito por fazer, mas já fizemos bastante. Água boa no nosso distrito, nunca houve recape ao longo desses 30 anos, estamos lá fazendo, nas vias principais. A reforma do Hospital São José, que desde a sua construção, há 20 anos atrás, já estava com problemas estruturais e culminou com a questão do impedimento dele funcionar pelo Ministério Público, já estamos fazendo essa reforma. Agora, nessa semana, recebemos três médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, que vão atender durante oito horas diárias e não mais só por consulta, como infelizmente era um vício que existia aqui. Então, esses médicos vão estar em três postos, estrategicamente montados pela Secretaria de Saúde, para estar atendendo ali a população ao longo de oito horas diárias. Então, eu acredito que, para o próximo ano, nós vamos conseguir ainda aprimorar ainda mais toda a nossa gestão. Muitos projetos, já estamos nos preparando para isso, temos a obra do Alvoradinha, que já estamos em fase de licitação, que é um bairro também de 44 anos de idade no nosso município, que nunca viu pavimentação asfáltica, já estamos aí com a emenda parlamentar para resolver essa questão, enfim. Então, eu acredito que nós tivemos um salto bastante positivo, graças à nossa ministra Gleice, que tem apoiado muito o nosso município, todos os projetos aqui na nossa cidade, e também o nosso deputado federal, Zeca Dirceu, também tem, em todos esses programas, em todas as atividades, tiveram a força e a mão deles, para que a gente possa realmente começar a colocar Paissandu nos trilhos de desenvolvimento, que é o nosso desejo. Paissandu nos trilhos de desenvolvimento,